Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Hoje estou aqui com o meu grande amigo Alexandre Taleb, que é um consultor de imagem. Obrigado, Alexandre. Obrigado, doutor. Não sou amigo, como paciente também. E nós, em função do dia dos pais, então esse mês de agosto, nós vamos fazer uma homenagem aos pais, falar de algumas questões masculinas, de lifestyle, de tratamentos dermatológicos. Então, nós estamos aqui ao vivo com vocês e eu gostaria de começar com uma frase que eu gosto muito, que ter uma boa aparência não é ser vaidoso, mas sim respeitar a si mesmo. O que você acha disso, Alexandre? Eu acho perfeito isso. Você tem que o quê? Nunca passar dos seus limites. Exatamente. Tanto na dermatologia, como nas roupas também, como a gente se veste. Claro, essa imagem é o que nós procuramos nos tratamentos. A nossa filosofia é leses morgens, menos é mais, beleza com critério. Sempre foi essa a nossa ideia dos tratamentos dermatológicos de rejuvenescimento e prevenção. Nós recebemos várias perguntas. A primeira, Valéria, de São Paulo, pergunta. Doutor Otávio, quem assessora o senhor? Quem escolhe suas vestimentas de trabalho, do dia a dia, em eventos sociais, se eu tenho um personal style? Posso falar antes? Antes? Pode. A pergunta é para ele, Valéria. Mas, olha, desde a primeira vez que eu vim aqui no Doutor Otávio, eu lembro até hoje, ele estava com uma camisa de linho impecável, uma calça bem passada, um sapato, aquele que fala italiano, entendeu? Estava excelente, espetacular. Eu falo que é o médico mais chique do Brasil. Agora, ele que vai responder. Meu amigo, hein, gente, fazendo os comentários. Não, na verdade, eu não tenho um personal style. Eu gosto muito de moda, eu viajo muito, eu gosto de me vestir. Como o Alexandre falou, ele me viu de linho, linho realmente é o meu uniforme. Uma camisa de linho branca, uma calça verde e um sapato. Acho que um bom sapato, ele fecha. O que você acha? Olha, acho o seguinte, o homem, ele é visto o quê? Pelos pés. Ele estando com um bom sapato, ele pode ir em qualquer lugar, ele pode ir em qualquer roupa, ele vai estar impecável. Também concordo, eu acho que gosto muito disso. Então, na verdade, assim, é olho, eu acho que é sentimento, é trabalho com estética, com beleza. Então, acho que isso ajuda bastante o meu olhar também para as minhas roupas. Mas uma coisa só, Valéria, só para falar o seguinte. Uma coisa o Doutor Otávio falou, ele viaja muito. E isso também acaba o quê? Trazendo muita informação. Quanto mais ele viaja, mais informação ele traz, porque também ele gosta disso. Exatamente. E, na verdade, também eu comecei a aprender com o tempo de ter peças básicas e tradicionais, ajustadas. Que você vai repetir isso. Sapato material, muito bom material. E linho, acho que realmente é a minha grande escolha, tem algumas grifes que eu gosto. Enfim, já que você falou de sapato, me diz uma coisa. Existe uma tendência cada vez maior hoje em dia do sapatênis ou do tênis. Eu vejo em congresso, em médicos, exatamente. É muito chique, é uma tendência, inclusive, em mulheres. Tem várias colegas usando bastante tênis, né, Adriana Oada? Não, mas ele falou o seguinte, é o tênis o quê? Não é o esportivo que usa para fazer esportes, é o tênis para passear. Põe com uma calça social, alfaiataria, com belo jeans, você pode ir em qualquer lugar. Concordo, acho que dá uma descontraída muito legal. E é muito confortável também, mas por uma viagem, um congresso, vai muito bem. Exatamente. A segunda pergunta, a Patrícia de Belo Horizonte. Alexandre Taleb, você vem crescendo nos últimos anos. Qual é o perfil de quem te procura para essa consultoria de imagem? Olha, eu tenho um perfil muito de atender o público de luxo. Então, quem me procura são o quê? Grandes empresários, pessoas desse setor. Então, eu hoje sou procurado por muito o quê? Advogados e empresários. E me diz uma coisa, eles têm realmente noção, não têm noção do que se veste? Eles têm dificuldade? A mulher ajuda ou não? Qual é o perfil desse homem? O problema é o seguinte, a mulher ajuda já é o primeiro erro, porque ela vai escolher as roupas que ela gostaria. Não é o que ele gostaria ou é o estilo dele pessoal. Isso já é o primeiro erro. O segundo é que aqui no Brasil os homens não têm muita informação. Então, eles erram pela falta de informação. Aí, eles procuram um consultor de imagem, que é o meu caso, para passar a informação correta, qual calça, sapato, camisa, e para determinados lugares, reuniões e tudo mais. E aí, você vai junto com o cliente, você dá algumas opções, ele escolhe na hora ou leva isso para casa? Como é que é a logística? Isso. Eu converso com ele sempre na casa dele ou na empresa dele. Após isso, eu vou fazer um relatório do que ele precisa comprar ou não. Então, aí eu vou com ele no shopping, nas lojas e tudo mais. Como eu também trabalho, quer dizer, não é que eu trabalho, eu sou um paciente aqui do Dr. Otávio. E eu sei hoje a importância de uma pessoa que dá uma palestra ou de um empresário que está sempre falando em público, que de repente ele fica um pouco mais nervoso e começa a suar. Então, assim, geralmente quando eu pego um cliente que sua muito, eu sempre trago para cá para fazer o tal do Botox nas axilas. Eu faço. Eu faço aqui já faz três anos e foi o melhor investimento da minha vida. Eu viajo o mundo inteiro, pego calor de 40 graus e, ó, pizza nunca mais. Deixa eu explicar um pouquinho como é que isso funciona para quem não conhece. A famosa toxina botulínica, né, popularmente o Botox, tem vários nomes hoje em dia, ela atua logicamente diminuindo as nossas rugas. É o efeito tradicional para rugas, né, tanto no rosto, pés de galinha, no pescoço. E nós usamos também para outras patologias. E a mais frequente e mais popular é exatamente essa que o Alexandre falou, que é a hiperhidrose, a transpiração excessiva na axila, nas mãos e nos pés. Isso é altamente constrangedor. Existe uma pesquisa dizendo que são 2% da população, você pode imaginar, milhões e milhões de pessoas que tem e às vezes não sabem que tem tratamento. Eu tenho vários pacientes adolescentes, né, que se constrangem, não pode sair, não pode namorar, não pode dançar, porque vira aquela pizza. Então, é uma aplicação a cada seis, oito meses, ela dura mais do que o tratamento das rugas, anestesia local, o resultado é muito, muito bom, recomendo para... Não é porque eu estou aqui, mas a mão dele é mágica. Eu levanto o braço, eu fecho o olho, porque eu não quero ver a agulha, tu, 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 ele fala, acabou, Alexandre. Eu falo, como acabou? Eu nem senti. É uma coisa muito rápida. E outra coisa, eu dou muita palestra. Imagina eu, como palestrante, chegar com aquela pizza de marguerita, aquele baixo do braço, não dá, né? Então, agora o quê? Eu estou livre disso. Estou quisendo na axila. Doutor Otávio, me chamo Alex e viajo bastante, vivo com minha pele muito ressecada. Alguma dica? Com certeza. Aqui, algumas dicas para avião e, às vezes, viajo mais longas, de oito, dez, doze horas. Hidratação. Tira, lava o rosto, passa um bom hidratante que você está acostumado, se não usa, pega um, eventualmente, para pele normal ou oleosa, que o homem tem pele mais oleosa. Outra coisa, hidratação dos olhos. Então, não colírio, mas aquelas lágrimas artificiais. A desidratação no avião é muito grande. Então, super hidrata e não esquece dos lábios. Também se seca muito. Ressecamento dos lábios e qualquer bastãozinho que tenha esse poder de hidratação. Ok? Uma pergunta, Bruno. Tenho rosácea, às vezes, em reunião, fico em situação de pressão e, consequentemente, com pele mais vermelha. Existe algum tratamento e alguma técnica que amenize? Obrigado. Olá, Bruno. Prazer em falar com você. Rosácea, sim, é também um dos tópicos aqui mais procurados. Melasma e rosácea. O que é rosácea? Aquela pele hipersensível, que fica muito avermelhada e que tem aqueles micro vasinhos. Então, se você leva um susto, está numa reunião, você vai fazer uma vasodilatação. Esses vasos vão dilatar. O que fazer com isso? Tem tratamento, tem que procurar o dermatologista, que é uma diferença entre acne, acne de adolescente e acne rosácea. E o tratamento dos vasos dessa vermelhidão é com laser. São vasinhos, tem que ser tratados com laser, não existe creme nenhum. Uma dica. Água termal gelada, quando estiver nas situações mais desagradáveis. E ela acontece nas maiores crises, em situações de estresse, reunião, palestra, entrar no calor e no frio, no carro, ar-condicionado, mas tem tratamento. Rosácea precisa ser tratado com laser, laser específico para vasos, ou a luz pulsada. Célia de Curitiba. Doutor Otávio Alexandre, como consigo convencer meu marido que ele precisa se cuidar? Tanto de várias formas, fazer com que ele se torne mais vaidoso, se cuide mais, alguma dica especial? O que você acha, Alexandre? Posso começar? É o seguinte, compra o meu livro. Exatamente, cadê o livro? Chama Não Trouxe, Imagem Masculina, que ele vai com certeza aprender bastante coisa como vai se vestir. Mas outra coisa é o seguinte, depende do que ele trabalha, como ele se veste, aí vai de você também dar uma incentivada nele. Boa dica. Agora, como trazer seu marido para cuidar da pele e do cabelo? Eu acho que é assim, a questão masculina que mais nos procura é queda de cabelo. As pessoas não querem ficar calvas, obviamente, tem um histórico familiar importante. E hoje em dia nós temos visto, acabei de chegar de um congresso americano em Nova York, em que foi mostrada uma pesquisa que, abaixo dos 20 anos, os garotos já começam com a queda de cabelo, já começam a se preocupar. E a grande dica para a prevenção da calvície masculina e feminina é começar a tratar o quanto antes. Começou a sentir os primeiros fios de cabelo caindo, tem que procurar o dermatologista. E hoje nós temos várias técnicas que podem prevenir e retardar para não precisar dar cirurgia. Filme, meus seguidores. Está aqui, ó. É só vir, marca rapidinho uma consulta e já vai sair o quê? Com o seu pacote completo. Por falar nisso em cabelo, a nossa pergunta é o Dr. Graz de Ostani. É um alemão. Ele perguntou, hello, would you please tell me or show your use of Cheyenne that tattoo pen. Esse doutor é um dermatologista alemão. Eu fui dar uma aula, mês passado, em Milão, em junho, no Congresso Mundial de Dermatologia, que foi um grande desafio para mim. Fui falar sobre microangulhamento, que é uma técnica que nós adoramos. E uma delas é exatamente essa máquina de tatuagem, que chama Cheyenne L alemã, e que a gente usa para tratamentos capilares. Eu tenho um videozinho aqui, como ele fez a pergunta à tarde, a gente conseguiu mostrar. Aqui eu vou mostrar. Dá uma olhadinha. Isso é uma máquina de tatuagem, só que aqui nós não estamos usando tintas, nós estamos usando medicamentos. Então, imagina que essas microagulhinhas, elas vão ser inseridas no couro cabeludo. Deu bem para ver? Deu. Ok. E aí, esse movimento de vai e volta, vai e volta das agulhas, vai levar o medicamento exatamente no lugar que a gente quer. Então, é uma técnica muito interessante, chamou muita atenção de alguns colegas. Esse colega alemão quer, inclusive, vir aqui, conhecer essas técnicas. E eu aconselho. Ela se chama MMP, micro perfusão de medicamentos na pele e no couro cabeludo. Normalmente, o protocolo são três sessões, uma vez por mês. Depois de seis meses, nós avaliamos e fazemos uma manutenção. Porque tratado de cabelo é como fazer ginástica. A gente vai parar algum dia? Não. Tem que fazer sempre. Sempre. Me chamo Laura, sou de Fortaleza. Olhei o site da Clínica do Dr. Otávio e verifiquei que realizam alguns tratamentos capilares. Que poderiam falar algum desses procedimentos. Bom, a gente acabou de falar do MMP e eu acho que ainda mais moderno do que isso, não sei se você já ouviu falar, chama PRP, plasma rico em plaquetas. Não sabia disso. O que é isso? A gente tira o sangue do próprio paciente, nós colocamos uma maquininha que centrifuga e depois de cinco minutos nós vamos ter duas partes. Um concentrado de plaqueta. Plaquetas são aquelas células responsáveis pela nossa hemostasia. Quando você corta, vai parar de sangrar por causa das plaquetas. Esse concentrado de plaquetas tem o que nós chamamos de fatores de crescimento, que vão ajudar a fazer crescimento de vasos, de circulação, de colágeno, quando a gente quer que isso aconteça. Então, para o cabelo, três sessões também, uma vez por mês e tem tido resultados super interessantes. Esses fatores de crescimento vão estimular o bulbo capilar para regenerar. Pergunta ao vivo. Adriana Miranda. O Cleiton fez tratamento com laser aqui na clínica e ficou ótimo. Que bom, Adriana. Ele tinha, acho que, rosácea. Então, ele fez a luz pulsada, várias sessões e ficou muito bom. Rodney de Curitiba. Para definir mandíbula e queixo, é usado ácido hialurônico ou biostimulador? Diga. Eu já fiz. Eu já fiz aqui. Conta um pouco a sua experiência. Olha, eu fiz, foi muito rápido, foi tranquilo e a minha experiência é o seguinte, fica muito natural, isso é até importante falar o seguinte, hoje em dia as pessoas estão exagerando e está ficando uma coisa meio boneca. Sim. Entendeu? E aqui o doutor Otávio não deixou. Ele falou, não, Alexandre, tem que ser natural que depois você vai se arrepender se fizer algo a mais. O que eu fiz ficou perfeito, adorei e mudei minha vida. É o seguinte, vocês sabem que o padrão de beleza masculina, ele é diferente da mulher. A mulher tem o rosto em forma de coração, então a bochecha é um pouquinho mais definida e o queixo um pouquinho mais angular. No homem, nós queremos o rosto mais retangular. Desta forma, muitas vezes, nós não temos o rosto dessa forma e nós podemos, com o ácido hialurônico, fazer a definição do ângulo da mandíbula e também fazendo, às vezes, alguns pontos de sustentação. Nós queremos esse rosto mais masculinizado e outra questão é o queixo. A maioria das pessoas, se nós fizermos essa matemática da beleza, o ângulo do nariz até o queixo, você vê que há um desnível. Então, em vez de colocar uma prótese de silicone no queixo, hoje em dia nós usamos o ácido hialurônico nessa região para dar esse aspecto mais masculinizado. Então, nós usamos o ácido hialurônico de alta densidade para fazer uma definição e nós também usamos os bioestimuladores como complementação, tanto para rosto efeito lifting na moldura do rosto, assim como o bioestimulador também para o pescoço quando existe o grau de fascidência. É uma técnica super interessante. Ela é minimamente invasiva no sentido que você vem, faz anestésico e vai embora. É muito interessante. O uso de produtos de modelação capilar gel, cera, pomada pode influenciar na queda do cabelo? Não, Bruno. Esses cosméticos hoje em dia são de alta performance, de excelente qualidade. Nós não proibimos. Eu acho que o benefício de você ajeitar seu cabelo de uma forma como você queira, seja cera, de uma boa marca de referência e não tem problema nenhum. Outra questão que pergunta, se lavar o cabelo todo dia vai fazer o cabelo cair? Não. Você pode lavar porque os fios vão continuar bons. Eu gostei dessa pergunta aí. Boa noite. Existe uma regra para o lado que usa o relógio. Veja se vocês não combinaram. Boa, Flávia. Boa, boa, boa. Você também repara em tudo, hein, Flávia? Vamos lá. É o seguinte. Não existe lado. Você usa o lado que você quiser. Eu sempre usei do lado esquerdo. Aí, uns anos atrás, eu fiquei aqui com tipo uma coceira. Dematite de contato. Por quê? Existe material que pode dar esse tipo de alergia. E ficou coçando tanto, tanto, tanto que eu tirei, coloquei do lado direito, aí não consegui mais voltar. Nunca mais. Eu sempre uso do lado esquerdo. Não coçava, coçava muito. Então, tem uma explicação. Flávia, ele não usa do esquerdo porque ele teve essa alergia ali. Mas tanto faz. Eu acho que em moda você tem que fazer o seu estilo, usar da sua forma. Não tem regra nesse caso. Fernanda de Recife. Meu marido adora comprar roupas como eu, porém não consegue acertar muito nos looks na hora de se vestir. Teria alguma dica básica, Alexandre? Duas dicas. Me chama para ser o consultor de imagem dele. Não compre para não comprar errado. E leia o meu livro, que lá você vai ter todas as informações. O livro Imagem Masculina. Você entra no meu site, alexandritaleb.com.br. Lá vai estar o clique para comprar o livro. Ótimo. A gente tem que se instruir, gente. Como dermatologia. E é barato, né? A gente vai comprar cosméticos. Eu preciso da orientação do dermatologista. A gente não fica... Cada pessoa necessita de um tipo específico. Aqui a moda é a mesma coisa. Cada um tem o seu estilo e a sua forma de escolher. Bruno, Alexandre, o que você acha de meias coloridas? Fã com traje social. Boa pergunta. Ótima pergunta. Seguinte. Tudo depende de onde você vai ou onde você trabalha. Se você trabalha numa empresa muito tradicional e conservadora, provavelmente lá você não deve usar. Mas fora de lá, você pode usar tranquilamente se você se sentir bem. É aquilo que a gente estava falando. Nada de você fazer algo a mais que você não goste. Se você gosta de pôr uma meia colorida, por que não? Mas lembre sempre. Respeite onde você vai. Exatamente. Carmen Terezinha. Como vocês dois são bonitos e inteligentes, parabéns. Obrigado. Obrigado, Terezinha. Bruno de Presidente Prudente. E hoje gostaria apenas de parabenizar a doutora... Ah, gente, fica chato a gente ficar lendo isso. Doutora Jave, Alexandre, pelo profissionalismo, elegância e simpatia. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Roberto de São Paulo. Ah, boa. Mochila ou bolsa masculina de mão? É mais chique para viajar? O que você acha, Alexandre? Eu acho o seguinte. Uma boa mochila, entendeu? De couro, vale a pena? Sim. Uma pasta, uma bolsa também. Tudo depende do que é melhor para você. Às vezes, uma viagem mais rápida, eu gosto de mochila. Por quê? É prático. É praticidade. Às vezes, um outro tipo de viagem, eu posso levar uma bolsa, uma pasta. Tudo depende do que você vai usar e vai colocar dentro. E se é uma viagem de um dia, dois ou mais. De como você se sente bem. Se sente bem. Eu tive uma fase que só levava a bolsa de mão, daí eu já tive uma fase só de mochila. Hoje em dia, eu vario. Fim de semana, ponte aérea, eu levo a mochila. É muito mais fácil e prático. Muito mais prático, realmente. Você pode pôr tudo ali. Uma viagem mais longa, uma bolsa de mão de uma boa grife, é bem legal. Caio pergunta, roupa jeans combina em qualquer ambiente? Depende do jeans e depende do ambiente. Novamente, falando de empresa. Se você trabalha numa empresa conservadora e tradicional, você tem que ler o dress code da empresa. Lá vai estar. Não pode jeans, não pode isso, não pode aquilo. Caso não esteja isso, você pode colocar um jeans escuro e liso. O jeans escuro, com aquele corte de calça, alfaiataria, você pode usar em qualquer lugar porque ele passa por um outro tecido. É, eu gosto muito de jeans. Mas escuro, sem rasgo, sem nada. Agora, me diz uma coisa. A gente tem usado cada vez mais as calças realmente mais curtas aqui na Canela. Eu acho interessantíssimo. Eu gosto. Eu também. É pessoal, é. Eu passei a usar mais recentemente, eu acho que muda totalmente a sua silhueta e eu acho bem elegante, bem elegante mesmo. Com um sapato sem meio, inclusive, esportivamente, é muito legal. Me chamo Pedro, tenho 20 anos e tenho a sensação que já estou ficando careca. Posso começar a iniciar algum tratamento capilar mesmo sendo tão novo? Com certeza. Eu acabei de falar que no congresso americano da semana passada foi mostrada uma pesquisa exatamente isso. Quanto mais precoce, melhor chance você vai ter. Cada caso é um caso. Existem vários tratamentos, mesmo os iniciais, que às vezes só com vitaminas e loções tópicas você já vai ter uma ajuda. E às vezes, se já avançou um pouquinho no exame dermatológico, nós vamos te propor ou laser, ou microagulhamento, ou MMP, ou eventualmente o plasma rico em plaquetas, quando esta calvência estiver um pouquinho mais avançada. Pergunta da Sueli. Os dois estão super em ordem. Qual o segredo? Você malha todo dia? Me conta um pouco. Eu tento malhar todo dia, mas com tanta viagem eu não consigo não. Eu gosto do que é. Boca, né? Segurar. Gente, é matemática. Comeu duas vezes a mais, amanhã você vai tirar isso daí. Eu, assim, sou muito espartano nas atividades físicas. Eu faço diariamente, de segunda a sexta, alterno funcional com pilates. Tenho uma nutricionista que me ensinou, inclusive, a comer no pré-treino. E eu aumentei em massa magra, que eu achava super difícil. Então, é assim, é alimentação sim. No pré-exercício, no pós-exercício, aumentar a quantidade de proteínas. Mas você precisa da ajuda de um profissional. Pele dermatologista. Estilo Alexandre ensinando. Eu acho que alimentação também. Não fica jogando, pegando a dieta XYZ, a dieta da moda, que não é por aí. Eu acho que cada um precisa ter sua dieta bem customizada. Muniz Gleiciano. Olá, boa noite. Moro no Ceará e aqui é muito quente. Eu gosto de roupa de frio. Fica brega usando a estação que é tão quente? Depende do que você chama de roupa de frio. Às vezes, um blazer, ele sem forro, é ótimo para você usar num dia de sol, num lugar quente, entendeu? Mas, lógico, se está a 40 graus, você colocar uma malha de lã, vai ficar até ruim para você, né? Tipo, você vai se sentir mal, a pressão vai cair. Então, pode usar qualquer roupa. Tudo depende do tecido. Um tecido que é mais tecnológico, mais fino, sem forro, dá para usar, sim, em lugares quentes. E as pessoas dos estados mais quentes, normalmente, vêm para o sul no inverno para ter essa sensação mesmo. Campos do Jordão, comer um fondido, acender uma lareira. Porque eu acho que existe essa necessidade, né? Você ter calor o ano inteiro é meio complicado. É legal ter as estações um pouco mais definidas. Com certeza. Júnior de Belo Horizonte, Taleb, se você soasse muito como é, já falou, você faria botox das axilas para ficar menos constrangido a usar as camisas? Já falei, já faço aqui faz três anos. É, é uma técnica bem interessante, tem ajudado bastante. E olha, falar uma coisa, eu fiz, não consigo mais parar. É, é, a gente fica meio botox addicted. Fica, fica, com certeza. É, o Pedro de Jundiaí, doutor Otávio, tenho pouco queixo, posso melhorar sem cirurgia? Sim, Pedro, a gente falou isso agora em pouco. É possível colocar, sim, ácido hialurônico de alta densidade, mas aqui vai quantidade importante, são algumas ampolas, e você vai conseguir ter um perfil mais alinhado com a ponta do nariz. E isso vai remodelar. Muitas pessoas têm realmente esse queixo para dentro, o que dá um aspecto inestético no rosto, principalmente masculino. É possível tratar, isso é feito com pomada anestésica, ácido hialurônico, algumas ampolas vai te deixar isso bem moldadinho. Pergunta de Anathane Reis. Temos visto muito sobre a hormonização facial e ácido hialurônico, o que acha dos medicamentos que usamos via oral? Com certeza vão ser complementares. Nós sabemos que os antioxidantes em altas doses podem ajudar, sim, a nós evitarmos o processo de glicação, de oxidação, que é enferrujar as células. O primeiro deles é o açúcar. Quanto mais a gente evitar açúcar, menos inflamação nós vamos ter no organismo e menos radicais livres que acabam nos envelhecendo. Então, hidrolisado de colágeno, a gente gosta muito, desde que seja 10 gramas do hidrolisado de colágeno, mas desde que você também faça algum tratamento. Não adianta só tomar, não vai fazer milagre. Então, alguns lasers, radiofrequência, peelings, ácidos e o seu dia a dia, isso vai te ajudar, sim. A suplementação via oral é muito importante. Pergunta? Ah, doutor, doutor, o senhor é tão chique. Qual a sua grife preferida? Oh, meu Deus! Eu tenho algumas preferidas, mas, assim, na verdade, eu sou, assim, apaixonado por Loro Piana. Loro Piana é uma marca italiana que trabalha, assim, com o clássico do italiano. E o que me apaixona nele, realmente, é a qualidade dos castings. Então, assim, alguns blazers de cashmere, tenho uma coleçãozinha de V, de gola V. O que você acha do Loro Piana, essa marca? Eu acho bárbaro, entendeu? Tipo, e é um tecido que, no inverno, ele te esquenta e, no calor, ele deixa o teu corpo respirar. É uma coisa, realmente, pra sempre. Você tem uma peça... É uma peça temporal. Adoro muito. E, complementos, eu tenho, hoje em dia, meio, assim, olhado muito pra Hermès, principalmente as bolsas. As bolsas de mão masculinas têm sido, realmente, muito interessantes. E duram pra sempre também. Pra sempre. São atemporais. Raul, de Recife. Taleb, o que você acha dessa padronização de quase todos usarem barba nesses últimos anos? Então, eu não vejo como padronização. Eu vejo o seguinte. Como os homens estão usando barba e viram que eles ficam bem, então agora tem muita barbearia. As pessoas se sentem, assim, melhores, mais jovens, bonitas. Acho que pode usar sem problema nenhum. Não pode, entendeu? Se você não gosta, não. Claro, claro. Eu acho que existe, realmente, assim, essa escolha é um fenômeno mais recente. Inclusive, a calça mais curta é a mesma coisa. Acho que é uma opção bem interessante. Henrique, de Rio de Janeiro. Taleb, sempre se interessou pelo padrão correto da etiqueta ou adquiriu isso com o passar dos anos? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Ninguém nasce sabendo. A gente tem que estudar muito pra aprender. Sim, claro. Isso é, em qualquer área, é dessa forma. Letícia, de Porto Alegre. Alexandre, como conciliar a vida de pai, marido, super profissional? Acompanhe você nas redes sociais e, realmente, sua dedicação com todos os aspectos é exemplar. Isso, conta pra mim. É o seguinte, eu trabalho muito, mas a família e Deus pra mim vem em primeiro lugar. Você tem duas filhas? Duas filhas, 11 e 13 anos. Tá, e como é que tá essa relação da adolescente? A de 13 anos tá um pouquinho mais rabugenta, mas isso faz parte, né? Mas as 12, eu amo igual, isso faz parte de qualquer criança. É, não, isso é importante, essa separação, né? Trabalhar, trabalhar, mas tem a hora de lazer, tem a hora da família. Eu acho que isso é super importante. Super importante. Pergunta da Dede Santana, sensacional, obrigado. Flávio, eu sou fã de barba, tem algum tratamento pra que ela cresça mais macia? Você deve estar namorando alguém de barba, hein? Seguinte, a barba depende muito da constituição do pelo de cada pessoa, né? Então, tem pessoas que tem cabelo mais fininho, essa barba mais fininha. Agora, acho que tudo que você faz pro cabelo, você deve usar também na barba. O mesmo, o shampoo, fazer, aparar essa barba, né? Que nem o cabelo, você vai cortando isso. E hoje em dia, como você falou, as barbearias estão super na moda. Muito mais bonito do que muito cabeleireiro. É, é, incrível. Incrível. Então, a barba precisa ser tratada assim como o cabelo, né? Existem cuidados específicos, produtos específicos, aparar, e cada um vai ter a característica de fina ou mais grossa. Como acabou? A Letícia está falando que a gente acabou. Acabou as perguntas? Acabou o tempo. Acabou o tempo? Como assim? Gente, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Otávio, por estar aqui. Entendeu? Nosso segundo live, né? É, segundo live, exatamente. As pessoas gostaram muito do primeiro. E a ideia desse mês de agosto, mês dos pais, uma homenagem aos pais. Nós vamos te dar um presentinho. A clínica agora, nós temos isso que se chama... GIFTY CARD. Então, nós desenvolvemos... Está dando para ver aqui? Na verdade, é assim. É um produto, na verdade, é assim. É um convite. Então, quem quiser pode comprar esse cartãozinho. A mãe, ou a mulher, ou a esposa. E vai dar um presentinho para o marido, para o amigo. Isso daqui sai... E você, mulher, fica com um espelhinho para retoque de maquiagem. Puxa, bacana. Então, esse é um lançamento. Nós estamos fazendo agora esse mês dos pais. É um GIFTY CARD nosso, da clínica. Esse é para você. Muito obrigado. Feliz dia dos pais. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Olha que máximo. Ganhei o tratamento. Nossa live fica disponível por 24 horas. E no final de semana, se você perdeu, pode conferir em nosso IGTV e no canal do YouTube. E para finalizar, gostaria de falar uma frase que eu adoro, que é Um pai não é uma âncora para nos segurar, nem uma vela para nos levar, mas uma luz que nos mostra o caminho. Amém. Amém. Saudade de Pai Heraldo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.